Oi, amores, amadas e amados, tudo bem com vocês, meus amores? Olha o que eu vim mostrar pra vocês hoje. Esse aqui é o último cabedal que eu fiz aqui pro canal, tá? Olha que lindo. E eu vou tá deixando aqui também na descrição do vídeo aqui embaixo o link desse cabedal pra vocês, tá bom? Eu fiz ele mais uma vez, ele já tem aqui no meu canal, mas a pedido de algumas amadas aqui do canal e lá do meu grupo do WhatsApp, eu vim refazer ele novamente, tá bom? Porque o outro vídeo também não tá, assim, uma imagem muito boa, sabe? Então, eu quis vir refazer ele aqui pra vocês a pedido de algumas amadas e amados, tá bom, meus amores? E hoje eu vim fazer a costura, porque toda vez que eu faço uma trama, ela fica mandando mensagem pra mim de Lene, por favor, coloca no chinelo, aplica no chinelo pra nós, por favor. Então, eu tô fazendo agora, toda vez que eu faço uma traminha, o próximo vídeo é aplicando ele no chinelo, tá bom? Ele vai ficar dessa forma. Meus amores, esse chinelo aqui, ó, ele é um similar, tá? Olha isso aqui, olha a borracha dele, 100% borracha, olha que lindo. Um chinelo quadrado, deixa eu abrir um pouquinho aqui que tá muito fechado, pronto. Ele é num chinelo quadrado, tá? E se você quiser tá adquirindo esse chinelo, eu vou tá deixando aqui embaixo também, na descrição do vídeo, o contato da fornecedora, tá? Que é minha parceira Fátima Gala, a gente trabalha já tem um tempo, que a gente trabalha junto. E eu vou tá deixando o contato dela aqui pra vocês, aqui embaixo. Vocês podem procurar aqui embaixo na descrição, que vai tá o contato dela aí, tá bom? Então, vamos precisar, pra aplicar esse cabedal nesse chinelo, a gente vai precisar do chinelo, é claro. A gente vai precisar de um alicate furador, olha gente, ele tem vários tamanhos, tá vendo? Esse alicate aqui também serve pra você tá furando a correia aqui, pra você tá aplicando o cabedal, certo? Vamos precisar também de um alicate, esse aqui é ponta chata, não é bico fino, tá? Vamos precisar de uma tesoura, é, manta de strass, e eu tô usando o fio 035. Também estou usando uma agulha 08, pra costura, gente, eu indico sempre a 08, que eu acho melhor, tá? Porque a 09, ela não é muito boa pra costura, tá bom, meus amores? É, então vamos lá começar, eu começo sempre pela correia, tá? Começo sempre pela correia, o vídeo vai ter pouquíssimos cortes, porque é um vídeo bem rápido também. E eu gosto de colocar, ó, esse aqui é o primeiro, tá? Que é o maior, olha só, esse aqui é o primeiro, segundo, tá vendo? Terceiro, quarto, quinto, sexto, esse aqui é o mais fininho, tá? Eu gosto de usar, vamos girar, ele gira, gente, ó, tá vendo? Ele gira. Eu sempre gosto de usar pra fazer o buraquinho aqui na correia do chinelo, ou o segundo, ou o terceiro, certo? Eu gosto de usar qualquer um dos dois serve pra tá furando. Então, toda vez que você for furar aqui a correia do chinelo, você sempre tem uma distância, assim, de mais ou menos um dedo, que é pra evitar de, quando o cliente pisar, não ficar pisando em cima da manta de estrais, ou se for a correia de pérola, pra evitar de pisar, ficar pisando em cima, porque acaba arrebentando bem rápido, aí a pessoa acaba dizendo que o seu trabalho não foi uma coisa bem feita, certo, gente? Deixa eu virar um pouquinho aqui meu celular. Vamos lá, então, ó. Você pode medir até por cima, se você quiser, ó, por baixo, assim, ou por cima. Como eu já tenho mais ou menos uma noção, olha, gente, eu virei lado errado, tá? Esse lado aqui fica pra cá. É pra cá, então, vamos lá, vamos girar ele. Eu vou usar o segundo, tá? Ó, esse aqui é o mais grosso, tá? Esse aqui é o segundo, eu vou usar... Pode ser esse segundo mesmo, tá? Esse aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu já sei mais ou menos aonde eu vou furar. Olha, tá vendo? Quando é no chinelo similar, ele tem sempre essa coisinha aqui, ó. Essa listrinha aqui dos dois lados, tanto desse lado como desse lado, ó. Vocês podem estarem furando bem próximo dele. Um pouquinho pra baixo, mas pouquinha coisa, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos furar, fazer o primeiro buraquinho. Vamos de novo, que não furou direito. Agora foi. Deixa eu ver. Meu negócio tava torto, gente. Desculpa aí, agora vai. Pronto, agora foi. Gente, eu tava esquecendo também, o principal, ó. Eu vou usar o fio encerado, tá? Vocês podem usar o fio encerado, vocês podem estar usando o fio princesinha. Ou vocês podem estar usando aquele fio... Ai, gente, eu tava com o nome do fio agora e ia na minha boca aqui e acabei esquecendo. Eu sei que você pode usar o fio que vocês acharem melhor pra vocês estarem trabalhando, tá bom, meus amores? Ó. Aperta aqui pra sair lá do outro lado, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos tirar aqui, ó. E o outro lado também. Esse aqui eu furei mais porque, ó, o alicate não tava certo. Então, por isso que eu fiz isso aqui. Olha isso. Mas tá bom, gente, dá pra arrumar do mesmo jeito, tá? Ó. Pronto, tá ótimo. Agora, vamos tirar a correia do chinelo. Eu sempre gosto de usar alicate, tá? Já tá tirando a correia. Ó. Eu acho muito mais fácil. Vamos, gente. Que isso. Ai. Pronto, tirei um lado. Agora, o outro eu não tiro com alicate. Eu gosto de puxar na mão mesmo, tá? Então, eu vou puxar aqui na mão rapidinho e a gente começa. Pronto, meus amores. Ó, puxei aqui na mão mesmo. Não precisa do alicate. Só o primeiro que eu gosto de tirar com alicate, certo? Então, vamos começar, ó. Pra fazer, pra aplicar esse cabedal, eu não costumo tirar do rolo o fio, tá? Porque como eu vou começar aqui da ponta, então você vai só desenrolando aqui do fio e vai enrolando aqui na sua correia do chinelo, tá? Agora, se for um cabedal de pedraria, aí você tem que tirar mais ou menos... Eu costumo tirar de seis metros e meio a sete metros, tá? Porque eu gosto de deixar o fio bem juntinho um do outro. Então, quanto mais juntinho, mais vai usar fio. Então, eu coloco sete metros porque eu sei que vai dar e vai sobrar um pouquinho. É melhor sobrar do que faltar. Mas, nesse caso aqui, não precisa, tá, meus amores? Porque você vai só desenrolando assim, ó. Você vai só desenrolando e vai enrolando na correia do chinelo. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer o arremate aqui pra mim começar, tá? Pra começar aqui, ó, coloquei de dentro pra fora. Aí, eu puxo aqui do outro lado e entro novamente de dentro pra fora, tá? Ó, assim. Então, eu puxo. Aqui, eu vou dar uns três nozinhos. Só que você tem que segurar aqui, ó, pra esse nozinho ficar bem no meio aqui e não ficar muito pra cá. Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra vocês verem melhor, ó. Esse nozinho, vocês tem que deixar ele bem no meio da correia do chinelo, ó. Bem no meio aqui, bem próximo desse buraquinho aqui, tá vendo? Agora, eu vou segurar com o dedo lá pra evitar de correr o nó, tá? E vou dar mais um nozinho. Ó. Tá vendo? Que ficou bem no meio. Porque não é bom vir pra cá, não, porque senão ele acaba vindo pra essa parte de dentro aqui da correia do chinelo. Eu vou dar mais um nó. Vou dar uns três nó, que é pra garantir mesmo, porque eu sei que vai ficar bem firme. Pronto. Dei três nós. Aqui, o que que a gente vai fazer, Edilene? Vamos começar, meus amores. Ó, já desenrolei um pouco do meu fio, certo? Agora, aqui, ó, antes de eu começar, tá? Antes de eu começar, eu esqueci de falar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui no outro chinelo, ó. Antes de você começar, o que que você faz? Olha aqui, ó. Antes de vocês arrancar da correia, tá? Antes de vocês arrancar da... A correia do chinelo. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão colocar aqui, ó. Essa pérola aqui da ponta fica bem no meio aqui da divisa do chinelo. Vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo? E vocês vão medir. Vocês vão marcar com a caneta aqui, ó. Até aonde vai o finalzinho dela. Tá bom? Aí, depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vão arrancar da correia do chinelo. Mas, como eu já arranquei, eu vou tirar a minha medida do meu jeito, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou medir aqui. E vou vir pra cá. Bem medido. Certo? Ó, abro assim a correia do chinelo. E venho aqui e meço. Tá vendo? Pronto. Agora, vamos começar. Agora aqui, meus amores, eu vou começar enrolando o meu fio. Deixa eu tentar fechar mais um pouquinho aqui. Pera aí. Eu gosto de mostrar as coisas bem de perto. Ó. Aqui, eu vou começar a enrolar o meu fio. Aqui é a parte de fora. E vamos virar pra gente ver a parte de dentro, que tem que ficar bem juntinho. Tá vendo? Tem que ficar bem juntinho. E esse fio aqui, eu não tiro, tá? Eu vou deixar ele aqui, que é pra... É uma garantia de que não vai soltar o seu fio. Ok? Ó, vamos enrolando. Certo? Enrolando. Gente, meu dedo aqui é a situação que cortou minha unha bem na carne. Tá super dolorido. Ó. Enrolei mais ou menos esse tanto aqui. Tá vendo? O que que a gente vai fazer agora, Edilene? Vamos pegar a manta de strass. Olha. Vamos pegar aqui a minha manta de strass. Olha. E já vamos começar. Sempre esse fio que tá sobrando vai ficando bem no meio da correia, tá? Vamos aqui, ó. Agora, eu vou passando só entre a manta de strass. Ó. Entre a manta de strass. Certo? Ó. Tá marcado aqui de caneta, tá vendo? Eu já vou cortar. Sempre quando tiver marcado de caneta, meus amores. Tá vendo que tá marcado aqui de caneta? Eu sempre corto um pra frente. Eu sempre gosto de cortar um pra frente, tá? Ó. Tá marcado aqui de caneta. Bem aqui, ó. Então, eu vou cortar esse aqui. Vou cortar uma fileirazinha para frente, tá? Na verdade, eu cortei foi duas. Mas, pode deixar as duas. Não tem problema, não, gente. Não tem problema nenhum, tá? Então, vamos enrolar. Ó. Enrolo. Agora, chegando aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Chegando aqui, meus amores, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar enrolando. Só que aí, vocês vão colocando o fio bem próximo um do outro, ó. Tá vendo? Vamos colocando o fio bem próximo um do outro. Ó. Olha como tá ficando a parte de baixo. Tá vendo? A parte de baixo vai ficando assim. Esse fio, gente. Esse fio encerado, ele não corre, tá? Do jeito que você coloca, ele fica. Aí, você vai fazendo assim até chegar aqui. Chegando aqui, aí você coloca a manta de estraz. Agora, eu vou enrolar o meu fio aqui. Que eu tenho certeza, gente, que todo mundo sabe fazer isso aqui. Vou enrolar o meu fio. Quando eu chegar aqui bem próximo, aí a gente dá continuidade a esse outro lado aqui. Certo? Meus amores, olha aqui, ó. Já enrolei aqui o fio, ó. Nessa parte que vai a traminha, vocês têm que colocar o fio bem juntinho, tá? Olha a parte de baixo, como que vai ficando. Chegando aqui, ó. Bem próximo, tá vendo? A gente vai pegar a manta de estraz. Olha. Vamos pegar a nossa mantinha de estraz. Certo? E vamos enrolar o fio aqui do outro lado, ó. Pega aqui bem próximo. E vamos começar a enrolar o nosso fio aqui, ó. Do outro lado, ó. Ok? Vamos lá. Ó. Ó. Sempre colocando no vãozinho da manta de estraz. Seu fio. Certo. Olha como vai ficando, tá vendo? Não se preocupe com isso aqui, que depois, quando a gente for costurar a traminha aqui em cima, a gente vai arrumar, tá? Não se preocupe, não. Que não vai ficar feio, vai ficar uma coisa linda. Ó. Vai ficar bonito. E assim vamos novamente, gente. Vou enrolar aqui de novo. Agora é só vocês colocando aqui, ó. Entre um vãozinho e outro da manta de estraz. Até chegar lá na frente. Eu vou adiantar de novo aqui, tá? Chegando aqui. Antes de eu cortar a manta de estraz, eu volto novamente com vocês pra mostrar. Ok? Prontinho, meus amores. Olha aqui, ó. Coloquei, ó. Tá vendo? Vamos mostrar a parte de baixo. Olha como tá ficando. Tá vendo? Vai arrumando aqui pra ficar bonitinho. E vai ficando desse jeito aqui, tá? Agora, eu estou chegando aqui no final. Tô chegando aqui no final, ó. Tá vendo o buraquinho aqui que eu fiz? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar mais ou menos a distância que tá esse aqui, tá? E vocês vão fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vai ficar mais ou menos a mesma distância que tá a manta de estraz do arremate que eu fiz aqui no início, certo? E vamos terminar de enrolar. Ó. Tô enrolando aqui. Chegando aqui, ó. Vamos colocar o fio bem próximo um do outro. Essa aqui é a parte de fora do chinelo. Vamos virar pra ver se o fio tá ficando bem juntinho aqui. Que tem que ficar juntinho aqui na parte de dentro, tá? Que é pra evitar de ficar... De machucar o pé da cliente, tá? Porque tudo que a gente vai fazer, gente... A gente tem que pensar no cliente. Será que vai machucar? Faça como se você estivesse fazendo pra você, tá? Será que vai machucar o pé do meu cliente? Então, vocês têm que fazer de uma forma que vocês têm certeza que não vai machucar o pé de ninguém. Cheguei aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço aqui do fio. Eu corto... Eu não corto muito curtinho, não. Mais ou menos nesse tamanho aqui que eu corto, tá vendo? Que é pra eu poder fazer o arremate direitinho. Vou segurar aqui com o dedo. Tá vendo? Ó. Aqui tá um pouco com o fio em cima. Vamos afastar um pouquinho o fio para trás aqui, ó. E vamos entrar aqui de dentro lá pra fora, ó. Com o nosso fio. Entrei. Puxo. Ó. Coloquei um lado. Aqui, ó. Seguro pra cá. É pro buraquinho ficar livre pra você colocar o fio novamente, ó. E vamos aqui, ó. Presta atenção nesse jeito que eu faço esse arremate, gente. Esse é o meu jeito, certo? Ó. Saiu lá do outro lado. Esse é o meu jeito. Eu vou até abrir um pouquinho mais aqui, que é pra vocês verem direitinho. Mas cada um tem o seu jeitinho de fazer um arremate, ó. Tá vendo como vai ficar assim a parte de dentro? Vamos lá pra parte de fora. Chegando aqui, ó. O que que eu vou fazer? Ó. Eu entro com o meu fio aqui nessa ponta, ó. Puxo. Aí, eu venho aqui na outra ponta e, ó. Aqui não tem nó nenhum, por enquanto. Tá vendo? Puxo mais um pouquinho pra diminuir. Aí, eu venho com minha ponta novamente aqui, ó. Entro aqui. Toda vez que eu entrar aqui, eu puxo essa aqui, ó. Agora, vai dar o primeiro nó, ó. Tá vendo? Já dei o primeiro nozinho, aperta. Sobrou esse aqui. Sempre vai sobrar essa parte aí, ó. Puxo um pouquinho pra ele fechar um pouquinho. Agora, você vem novamente, ó. Entra dentro dele. Puxa a outra ponta lá, ó. Esse aqui já é o segundo nó. Tá vendo? Vou puxar. Sempre segurando. Vamos segurar com o dedo, que é pra evitar de soltar. Ó. Vamos puxar aqui pra apertar o nozinho. Agora, vamos novamente entrar aqui dentro, ó. Puxo essa ponta. Três nozinho que eu fiz aqui, meus amores. Vou fazer mais um, só. Somente mais um. Mas, é só puxar aqui, que aí dá mais um nozinho. Ok? Ó. Olha como que ficou. Tá vendo? Tem quatro nó aqui. Mas, não tá muito grande. Não tá grande, meus amores. Eu vou, ainda vou esconder ele aqui dentro. Agora, meus amores, ó. Eu terminei, né? O que que eu vou fazer aqui agora, ó. Agora, eu vou cortar, tá? Vou deixar só uma pontinha pequena aqui. Ó. Cortei essa daqui. Deixei essa pontinha aqui, ó. Tá? Ainda tá um pouquinho grande, mas... Dá pra gente... Ó. Agora, eu pego um alicate da ponta fino. Do bico fino. O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? E vou entrar aqui dentro. Ó. Com jeitinho, você consegue, tá? Com jeitinho, você consegue. Vamos ver até onde o fio foi. Vou empurrar novamente lá pra frente. Olha, tá vendo? Que tá saindo lá na frente a ponta, olha. Aí, eu abro assim, ó. Eu abro assim as perninhas do alicate, tá vendo? E puxo o alicate. Porque se eu puxar ele fechado aqui... Aí, o fio que tá aqui, a pontinha, vai voltar a sair pra fora. Agora, você vem aqui, ó. E puxa a sua pontinha que saiu bem aqui, ó. Dá um jeitinho de puxar. Vamos entrar um pouquinho aqui dentro pra nós puxar, ó. Tô puxando, tá vendo? Maravilha. Só que só vem uma pontinha. Eu quero puxar o fio completo. Pronto. Olha aqui. E o meu nozinho, escondi, hein. Tá vendo só? O que que eu vou fazer com essa outra ponta aqui? Eu vou pegar ela aqui, ó. Aqui, mais ou menos no meio dela. Vou pegar mais ou menos no meio dela, ó. E vou entrar aqui dentro dessa manta de strass. Ah, não foi. Vamos novamente. Ele até tá querendo desfiar um pouco. Mas é normal, gente. Vamos com um jeitinho que dá tudo certo, ó. Vamos entrar aqui e empurrar lá pra dentro da manta de strass. Não tá querendo entrar, mas ele vai entrar. Dá um jeitinho que ele tem que entrar aqui dentro. Tá entrando, gente. Olha. Com um jeitinho, vocês conseguem, certo? Pronto. Consegui. Ó. Tá vendo? Aí, o que que vocês fazem? Depois que vocês terminam, você pinga uma colinha bem aqui, ó. Você pinga uma colinha bem aqui, porque aí vai segurar a manta de strass. E esse fio que você entrou aqui dentro, vai segurar e vai ficar mais firme, ok? Agora, vamos fazer a costura da nossa traminha aqui. Olha que lindo. Deixa eu abrir um pouquinho mais a câmera. Assim. Vamos lá. Vamos para a costura. Agora aqui, meus amores, ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Ó. Eu vou arrumar bem direitinho, pra ele ficar bem retinho aqui no meio. Aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou entrar de cima para baixo com a minha agulha. Já dei um nozinho na ponta da minha linha, tá? Ó. Como eu sempre falo pra vocês, a minha costura, ela é bem mini. Não é costura invisível. Mas, é uma costura bem pequena. Ó. Empurro minha agulha um pouquinho pra frente, pra ela sair no próximo ali na frente. Pra ela sair uma fileirinha pra frente, tá? Olha como vai ficando. Vai arrumando aqui, bonitinho. Agora, vamos dar mais uma aqui, ó. Pra segurar a pontinha aqui da manta de extrato, certo? Descerto. Puxo. Gente, essa costura aqui, ela é bem fácil, bem rápida. Eu tô fazendo um pouquinho devagar, porque... Temos que pensar em todos, né, meus amores? Ó. Agora, eu vou colocar a minha agulha pra sair aqui do outro lado. Espera aí, deixa eu arrumar. Vamos sair aqui do outro lado, ó. Vamos puxar aqui, ó. Pronto. Vim pro outro lado aqui, ó. Vim aqui pro outro lado. Continuo arrumando aqui, ó. Agora, vamos sair nessa primeira aqui, ó. Já vamos sair na primeira fileirinha aqui, ó. Vamos pra segunda. Pra terceira, na verdade, né? E já tá segura essa parte aqui, ó. Tá vendo? Olha como ficou. Certo? Agora, já vamos começar. Agora, eu vou levar a minha agulha pra cá, pro início. De novo, tá, meus amores? Vou levar a minha agulha pra lá. Certo? Agora, vocês podem entrar em qualquer lugar aqui dentro da manta de strass. Não tem problema. Ela já tá bem firme. Deixa eu passar pro lado de lá agora. Vocês vão ver como quando vocês for fazer, é fácil, fácil e bem rápido. Pronto. Eu trouxe minha agulha pra esse lado aqui. Agora, vamos começar, ó. Vamos colocar a nossa pérola que vai ser costurada essa aqui do meio, tá? Essa traminha aqui, gente, ó. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. A costura dela é sempre essa daqui do meio. Essas pérolas aqui. Tá bom? Esse miolo não precisa você costurar ele, não. Certo? Então, deixa eu subir a minha agulha primeiro pra cima aqui, tá? Ó. Deixa eu subir ela pra cima. Pra gente já começar a costura do cabedal. Pronto. Vamos lá. Ó. Primeiro vamos entrar aqui dentro desta. Sempre dentro dessa aqui, tá bom? Gente, eu faço meus vídeos tão devagar e tão bem explicadinho. E ainda tem pessoas que falam pra mim, nossa, mas você pula muito vídeo, não sei o quê. Existe aquele ditado que a gente, infelizmente, não consegue agradar todo mundo, né? Mas, eu faço o que eu posso aqui pra vocês. Vocês sabem disso. Tem vez que tem longos que fica muito... Tem vez que tem vídeos meu que eu acho que fica bem longo, sabe? Agora, gente, ó. Eu já peguei essa primeira aqui, tá vendo? Já peguei essa primeira. Agora, eu vou levar a minha agulha por aqui por dentro, costurando pra cá. Vou trazer elas pra cá, tá? Pra essa pérola do outro lado da flor, ó. Do outro lado do miolo. Eu peguei essa, agora eu vou pra essa aqui, tá? Aí, o último vídeo que eu fiz, uma pessoa foi lá falar que... Eu pulo muito vídeo, não tem como a pessoa aprender. E olha que eu evito o máximo possível. Quando eu venho pular, eu expliquei muito bem antes de eu adiantar um pouquinho o vídeo, né? Porque eu sei, gente, que não é fácil. Pra quem tá começando, eu sei que não é fácil, tá? Minha agulha tá... Minha agulha não, meu fio. Tô aqui conversando com vocês e meu fio tá fazendo a maior confusão. Como eu falei pra vocês, eu faço o possível. Quando eu vou adiantar um vídeo, eu já expliquei muito bem pra vocês. Pra vocês estarem fazendo, entendeu? Então, assim... Se tem algumas que ainda tá tendo muita dificuldade, vocês me perdoem, tá? Não é minha intenção, gente. Pelo amor de Deus. Pronto, meus amores. Já saí aqui próximo. Agora, eu vou subir aqui, ó. Pra sair aqui do lado, certo? Não é minha intenção, gente, fazer um vídeo aqui de qualquer jeito. Pra pessoa não aprender. A minha intenção aqui é fazer pra pessoa aprender mesmo, sabe? Eu fico tão feliz quando uma pessoa fala assim de Lene. Eu tinha muita dificuldade. Mas depois que eu comecei a assistir seus vídeos, aí pra mim ficou tudo mais fácil. Porque você ensina tão bem, ensina tão devagar. Mas é isso aí, gente. É aquilo que eu falei pra vocês. A gente, infelizmente, não consegue agradar todo mundo, né? E vice-versa, tá? Mas, de qualquer forma... Me perdoem aquelas que ainda não tão conseguindo pegar, tá? Vocês me perdoem. Eu vou... Cada dia que passa, eu quero melhorar, tá? Melhorar. Pra fazer vídeo cada vez melhores. Ó. Já peguei essa segunda aqui, tá? Agora, eu vou trazer a andar aqui. E vou trazer a minha agulha pra cá, certo? Então, assim. A minha intenção é melhorar cada vez mais. E, em nome de Jesus, isso vai melhorar. É... O meu primeiro passo, que eu dei agora, foi comprar um celular muito bom. Graças a Deus. Consegui comprar um celular muito bom. Que é pra mim ter uma qualidade melhor aqui dos vídeos pra vocês. Não sei se vocês perceberam os últimos. Acho que os dois últimos vídeos. E esse aqui é o terceiro. Que eu já estou gravando com o celular da câmera. Excelente, tá? Porque, assim. A nossa intenção é melhorar cada vez mais pra vocês, tá? E eu espero muito que vocês estejam gostando, gente. Aquelas que ainda não tá conseguindo. Vocês me perdoem de coração. Mas vai melhorar cada vez mais. Vocês podem ter certeza, tá? E é isso aqui, meus amores, ó. É sempre, como eu expliquei pra vocês. É sempre essas pérolas aqui que vocês vão costurar. Certo? É sempre elas. Eu vou... É adiantar um pouquinho. Eu espero que vocês tenham pegado até aqui, tá? Eu vou adiantar um pouquinho. Até porque eu tô olhando aqui, o vídeo já tá bem... Bem grande, gente. Não tem jeito, gente. Vocês estão vendo? E, como diz o ditado, tem pessoas que ainda falam que eu pulo muito o vídeo. Mas a maioria dos meus vídeos é um pouco longo, sabe? Mas tudo bem. É assim mesmo, tá? Eu não estou criticando ninguém aqui, meus amores. Mas, de verdade... Ui, me belisquei aqui com a alicate. Eu vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo, tá? E já volto com vocês fazendo o arremate, tá bom, meus amores? Pronto, meus amores. Olha aqui. Já preguei tudo. Estou bem aqui. Já entrei dentro dessa última aqui, tá? Agora eu vou fazer um arremate aqui junto com vocês, tá? Ó. Vou subir aqui pra cima. Pra sair dentro. Entre uma manta de estraz e outra. Cuidado pra não sair embaixo de um fiozinho de manta de estraz, porque senão o estrazinho acaba saindo, tá? Então, olha aqui, ó. Olha onde eu saí. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês, ó. Eu vou entrar aqui dentro, ó. Dentro do meu fio. Olha aqui. Ó. Tá vendo? E vou pegar o alicate da ponta fina aqui, ó. Vou chegar aqui bem próximo, ó. Tá vendo? Aí eu pego aqui, ó. Empurro o nozinho mais pra perto da manta de estraz. Ó. Dei o primeiro nozinho, certo? Vamos dar mais um nó. Entro novamente aqui dentro. Faço tipo um laço, sabe? Ó. Pego novamente o alicate. Ó. Fico bem juntinho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu pego aqui com o alicate. Empurro novamente o nozinho pra próxima um do outro. Ó. Já dei dois nós. Vou dar mais um. Que é pra garantir o trabalho, meus amores. A gente tem que colocar a mão em cima daquilo que a gente faz. Ó. Novamente com o alicate. Empurro pra ficar bem próximo aos três nó. Tá bem próximo. Agora o que que eu vou fazer, ó. Eu vou entrar no mesmo... Não precisa ser no mesmo lugar que eu saí, não. Porque aqui, eu saí aqui, tá vendo, ó. Eu vou entrar no da frente aqui, ó. Mas não pode passar por cima do fio, porque senão o fio vai ficar assim, amassado. Aí fica feio. Vamos entrar aqui na frente. E vamos empurrar a nossa agulha pra frente, certo? Ó. Empurrei a minha agulha pra frente um pouco. Vamos puxar pra esconder esse arremate. Olha, não dá pra ver, meus amores. Tá vendo? Tá muito bem escondidinho. Não dá pra ver mesmo. Bem próximo aqui de onde eu saí, vamos entrar em outro lugar, sair lá pra cima em outro lugar. Ó. Olha onde eu saí aqui, tá vendo? Puxo. E agora, eu vou cortar o meu fio. Agora eu vou cortar essa linha aqui, ó. Pronto. Cortei, meus amores. Agora, eu vou colocar no chinelo, tá? E eu já mostro pra vocês ele no chinelo, tá bom? Prontinho, meus amores. Olha que lindeza que ficou. Vou mostrar assim pra vocês. Olha como que ficou, meus amores. Que gracinha. Eu gosto de costurar, eu gosto de... Tipo assim, depois que eu coloco a manta de estraz, eu gosto de costurar essa parte. Eu coloco essas duas partes aqui da correia e costuro aqui, tá? Com as duas partes colocadas. Só essa aqui, tirada do chinelo, tá? Mas, eu mostrei ela, costurando ela fora do chinelo, porque tem muitas pessoas que não conseguem costurar ela com a correia no chinelo, tá? Mas olha como ficou, gente. Ficou muito linda. E esse chinelo é lindo também, né? É maravilhoso. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Obrigada por aqueles que estão inscritos. Um grande abraço no coração. Ah, gente, lembrando, não esqueça, por favor, de se inscrever no canal. De deixar aquele comentário lindo, maravilhoso. Curte, comentem, compartilhem, tá? Porque assim, vocês estarão me ajudando no crescimento do canal. E toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação pra vocês avisando. Gente, vídeo novo no canal, vão lá. Aí vocês já correm lá. E antes de começar, já dá aquela curtida maravilhosa, tá? Muito obrigada. Me falem o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.